Voa minha ave, voa sem parar Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre fui Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Ancho, meu tão amado Ancho, bem sei que estás E eu dobrando o sono, hei de acordar Para os teus olhos ver uma vez Mas o verdadeiro amor espera uma vez mais Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Entre as flores Que ja, quando eu te vi Eu te vi, o sonho tal Amém Obrigado.